Olha o perrengue, gente Que ruim o que? É a barbeiragem, já falei pra ela Me dá aí que eu piloto Mas tá teimando Rapaz, que perrengue pra vir na roça Paião já tá lá na frente Com minha tia E essa daqui, ó, ó, ó Agora é vem Ó, se ligue Tá falando que é ruim de andar nessa estrada A estrada tá boa, gente Só falta jogar o cascaio agora, né? Olha aí, a barbeiragem Anda, anda Anda, anda de moto Calma, calma, como eu vou botar o seu andando? Anda, anda de moto E nunca aprende Ai, gente, olha que lugar massa Se liga, ó a vista Pega essa vista linda Vai Vai de primeira Acelera o motor Vai, motorista de fuga Pilota, né? De fuga Ai, eu sou madrosa Dessa ladeira aqui Ó, porra minha É, foi Foi com medo Ó, a ladeira que a mulher disse Nem ladeira é, né? Na verdade Isso aqui tava bem pior É porque passou a máquina Passou a máquina Não tinha como vir moto Nem carro até aqui dentro Passou a máquina Aí hoje os rapazes vão terminar De passar a máquina aqui na estrada Pra poder jogar o cascalho Aí vai melhorar 100% Mas tá muito boa a estrada Comparada antigamente, né? Não tinha como entrar moto Nem carro Ai, ai, ai Tá falado e pronto Nem o inferno inteiro Invalidará Não há sepultamento Pra as promessas dele Que possa o céu de terra Ele foi ao chão Mas Deus vai cumprir Se foi, não sei falar Que está falado e pronto Nem o inferno inteiro Invalidará Não há sepultamento Pra as promessas dele Que possa o céu de terra Ele foi ao chão